Neste vídeo, vamos apresentar uma lista de celebridades que perdemos em 2023 e cujas mortes podem ter passado despercebidas para muitas pessoas. Vivemos em um mundo em constante mudança, onde celebridades vêm e vão, mas é importante lembrar e honrar o impacto que elas tiveram em nossas vidas. Às vezes, essas personalidades infelizmente partem e desaparecem de nossas memórias, mas é essencial reconhecer suas contribuições. Junte-se a nós enquanto prestamos homenagem a essas figuras notáveis que deixaram um legado em suas respectivas áreas de atuação. Annie Verschie Se você é fã de fantasia ou ficção científica, pode ter conhecido Annie Verschie. Nascida em março de 1977 em Missouri, Annie era uma atriz especialmente popular por papéis como René Walker em 24 Horas. Enquanto Annie começou sua carreira em 2002, seu grande momento aconteceu quando ela interpretou René Walker em 24 Horas. Ela era uma personagem recorrente nas sétima e oitava temporadas do programa, com seu jeito firme sendo o complemento perfeito para Jack Bauer. Além de sua atuação, Annie também se aventurou nos jogos. Em dezembro de 2012, ela deu voz e atuou como a personagem Tess na versão do Playstation 3 de O The Last of Us. Infelizmente, Annie faleceu em janeiro de 2023 devido a complicações decorrentes de um diagnóstico de câncer. Ela havia sido diagnosticada com a doença mortal no meio de 2020, mas manteve o diagnóstico em segredo e continuou trabalhando. Infelizmente, a doença prevaleceu e ela sucumbiu a ela, falecendo aos 45 anos. Annie deixou seu marido Stephen Foo e seus três filhos como sobreviventes. Janssen Penateri Também conhecido como Janssen Penateri, foi um exemplo perfeito de uma celebridade que tragicamente faleceu cedo demais. Nascido em setembro de 1994, Janssen era o irmão mais novo da atriz Hayden Penateri, assim como sua irmã mais velha, ele também começou sua carreira como ator quando ainda era criança. Seu primeiro papel em um filme aconteceu em 2022, com uma pequena participação na série de televisão o Even Stevens. Com projetos como o Tiger Cruz e o A Era do Gelo II em seu currículo antes mesmo de completar 20 anos, Janssen estava a caminho de se tornar uma estrela promissora. Janssen afirmou que se inspirava muito em sua irmã e em sua mãe no campo da atuação, e era grato por trabalhar com alguém que estava na indústria e que o ajudava muito. No entanto, apesar de seu sucesso, Janssen aparentemente enfrentava problemas de saúde significativos. Em fevereiro de 2023, ele faleceu e sua família afirmou que a causa foi cardiomegalia, ou seja, o aumento do tamanho do coração. Sua vida pode ter sido interrompida precocemente, mas isso nos faz questionar o que ele poderia ter alcançado se tivesse tido mais tempo. Tatiana Patitz Foi uma das supermodelos mais renomadas de todos os tempos, até o momento de seu falecimento. Nascida em Hamburgo, Alemanha, em 1966, ela se tornou finalista do concurso Elite Model Look aos apenas 17 anos de idade. Com um talento indiscutível, as marcas disputavam para tê-la em seus contratos. Apenas dois anos após entrar no cenário da moda, ela já havia estampado a capa da British Vogue. Seu sucesso na Europa levou rapidamente para Nova York, onde trabalhou para marcas como American Vogue, L. Cosmopolita A carreira da modelo alemã continuou com sucesso nas décadas seguintes, consolidando-se como uma força a ser reconhecida na indústria da moda. Talvez você se lembre dela não apenas por sua carreira de modelo, mas também por sua participação no icônico videoclipe de George Michael para a música O Freedom. Infelizmente, Tatiana Patits faleceu em janeiro de 2023 após uma longa batalha contra o câncer de mama. Ela tinha apenas 56 anos na época de seu falecimento. Sua partida foi sentida profundamente por todos que admiravam seu talento e beleza no mundo da moda. Lisa Marie Presley É um nome que dispensa apresentações, filha do próprio rei do rock, Elvis Presley. Lisa Marie viveu toda a sua vida sob os holofotes, quando faleceu em 2023, tornou-se notícia nacional. Nascida em Memphis, Tennessee, filha de Elvis e Priscila, Lisa Marie foi cantora e compositora, alcançando grande fama em sua carreira. Seu álbum de estreia, chegou ao número 5 nas paradas de álbuns Billboard. Ela ainda teve dois álbuns adicionais que também tiveram boa posição nas paradas, além de créditos em várias músicas de sucesso. É seguro dizer que o talento musical ocorre em sua família. Além de sua carreira musical, ela teve uma vida conturbada, desde seu casamento com Michael Jackson até sua relação aparentemente distante com alguns membros de sua família. Ela sempre esteve nas manchetes. Infelizmente, sua saúde também se deteriorou com o tempo e, em janeiro de 2023, ela sofreu uma parada cardíaca em sua casa em Calabazas, Califórnia. Apesar dos melhores esforços dos paramédicos para reanimá-la, ela faleceu mais tarde naquele dia, aos 54 anos de idade. Lance Redick Agora encerrando as coisas com Lance Redick, um adorado e renomado ator cuja morte foi mais chocante do que qualquer outra coisa. Nascido em junho de 1972, ele conseguiu seu primeiro papel na série de televisão O New York Undercover em 1996. Ele continuou com essa sequência de sucessos nos anos 2000 e, em 2002, conseguiu o papel de Cedric Daniels em O The Wire. Depois de aparecer em mais de 60 episódios da famosa série da HBO, sua carreira decolou ainda mais, estrelando em projetos como O Jonah X, Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer e O Invasão à Casa Branca. Nos anos mais recentes, ele também recebeu grande aclamação por sua participação na série de ação e suspense de Keanu Reeves, John Wick, onde conseguiu se destacar com seu charme inocente. No entanto, apenas alguns dias antes da estreia da quarta e última parte da série em março de 2023, foi anunciado de repente que ele havia falecido devido a uma doença cardíaca. A morte de Lance chocou a todos, especialmente porque ele não parecia ter nenhum problema de saúde subjacente antes disso. 2023 havia sido um ano brutal para a morte de celebridades, e considerando que ainda faltam alguns meses para o final do ano, espero sinceramente que nossas estrelas favoritas continuem por perto para dar as boas-vindas a 2024. E você, alguma morte de celebridade aqui mencionada te chocou? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Certifique-se de curtir este vídeo e se inscrever para mais conteúdo como este no futuro. Até a próxima!